Você vê que às vezes o sujeito tá louco no estatismo e ele propõe um órgão de fiscalização pra fiscalizar um órgão de fiscalização. Qual que é a história? Lembram daquela zoeira que eu fiz com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Eles têm sete ministros ou juízes. Eu chamo de juiz. Ah, mas tem o nome legal do cargo. Funça, tá? Ok, enfim. Sete ministros, juízes lá, tem no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pra fiscalizar as contas do Estado, pra fiscalizar as contas do Legislativo. E o Legislativo existe pra fiscalizar o Executivo. Ah, legal. Então você tem o Executivo, aí o Legislativo controla as contas e fiscaliza. Aí você tem o Tribunal de Contas do Estado que controla e fiscaliza. Cinco dos sete caras foram presos por corrupção. E eu fiz um vídeo falando, olha só, gente. Se o sujeito trabalha e pega conta errada, ele pode ter algum problema político na frente. Talvez não ele, mas alguém da família dele, os aliados dele, enfim. Se ele não fizer rigorosamente porra nenhuma, não vai dar nada. Então por que ele faria qualquer mínima coisa, certo? E eu sugeri privatizar esse tribunal. Falar, ó, bota na mão da galera. Galera, se você encontrar alguma conta errada do Estado, eles têm que ajustar o negócio e você ganha 10% do valor. Porra, pronto. Mas enfim. Aí veio um artigo na Conjur, em que o sujeito, o cara que fez o artigo, louco no estatismo, falou, não, é o seguinte. Eu tenho uma solução. A gente vai criar um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, certo? Então vai ter um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que vai regulamentar, vai fiscalizar os tribunais de contas dos estados e alguns municipais que tem aí. E aí vai dar certo. Porque a gente tem um problema dos tribunais de contas do estado, que eles são apontados politicamente, pelo legislativo, pelo executivo e tal. E se não for, mesmo que não seja um ex-deputado, vai ser outra coisa. Aí isso ainda é meio errado. E daí tem essa lei orgânica que rege, mas por motivos constitucionais, dando uma verborragia jurídica gigantesca lá, que honestamente ninguém se importa. Então o que a gente pode fazer é criar um órgão fiscalizador que vai fiscalizar os tribunais. Pergunta. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai apontar esses ministros? Você tem que estar realmente alto num estatismo de alta qualidade? Ou de baixa qualidade, não sei, aí a gente pode entrar nessa semântica, mas você tem que estar realmente alto num estatismo pra achar que, não, então a gente vai criar um órgão fiscalizador aqui, tudo bem. Mas é o pensamento. Eu não pesquisei o cara que escreveu esse artigo, não é um ataque pessoal, a ideia deles, só pra mostrar assim, não tem nada a ver com ele, não sei nem o que é. Mas é pra você ver que tem gente que de fato não consegue pensar em como resolver um problema do governo sem governo. Porque é um problema, ok? O governo tem muito dinheiro. Dois trilhões de reais por ano são confiscados da população sob ameaça de violência de pessoas que nunca consentiram com essa estrutura governamental ou com os confiscadores ou com qualquer coisa, mas ainda assim são obrigados a entregar dois trilhões de reais da sua produção anual para o governo. E o governo ainda reclama de sonegação. Esse dinheiro vai pro governo, ele é mal gasto, nossa que surpresa, ele é desviado pra caramba e você espera que o governo faça, que não desvie isso. Por que que ele não faria isso? Ah, porque ele vai fiscalizar. Quem vai fiscalizar ele? Ah, o governo. Ah, não, mas é que, Rafael, são esferas diferentes de governo, você não entende como funciona a estrutura. Tá, então você tá dando poder pra outro cara. Se os ministros, os juízes ou o Heiko Parta do Tribunal de Contas do Estado não fazem o seu trabalho, até porque não tem nenhum motivo razoável porque eles deveriam fazer esse trabalho, mas se eles não fazem, por que que algum órgão acima faria? Ah, não, mas eles têm muito poder, eles podem fazer decisões, tal, tal, tal. Ué, e o órgão de cima? Não. Vai lá ver a Operação Zelotes, o mais alto tribunal aí pra julgar questões tributárias tava sendo comprado pra aliviar pras empresas. Vamos criar um tribunal pra fiscalizar ele também? A gente podia criar um órgão pra fiscalizar o STF também, e depois outro pra fiscalizar ele. Quem aponta? Vai ser por concurso? Não vai. Ou você acha que políticos vão votar pra criar um órgão fiscalizador que vai fiscalizar todos os tribunais de contas em que eles não controlam os ministros? Quem vai apontar esses caras? Governo federal. Bom, então agora isso cria uma instituição federal onde deputados federais, senadores e o presidente vão poder apontar caras que vão pesar em cima dos tribunais de contas dos estados. Ou seja, você passa esse poder pra federação, é mais um poder pra federação cagar na cabeça do estado. encher o saco, pressionar, fazer uso político. Porque isso a gente via no governo Lula e no governo Dilma pra caramba. O governo é PT, esse estado aqui é PSDB, ou é oposição, ou o que for, não sei. Bom, então vai se ferrar. Esses juízes aqui são do outro partido, então ferra os caras. Ou vende-se também, não importa. É só mais uma organização que vai receber propina, é só isso. É só colocar mais parasita no jogo. Eu tenho uma enorme certeza que o sujeito que propôs isso fez isso da boa intenção do coração dele. Mas, desculpa, não tem como levar uma proposta dessas a sério. Mas é pra as pessoas entenderem, além de vocês entenderem o ridículo que é essa proposta, vocês entenderem que a enorme maior parte das pessoas que quer resolver esses problemas e fica propondo mais estado, não é por canalice, não é por... É porque, assim, o cara tá louco no estatismo mesmo. O cara não consegue pensar, olha, tem três escolhas, tá? Ou você deixa a coisa como tá e fala, ah, não funciona, poxa, que pena, que é o que o governo faz de altura da mente. Ou você pode fazer uma redução do estado. Ou você cria novas instâncias de estado. Você cria mais estado, menos estado, deixa como tá. Mais estado não vai funcionar, deixa como tá, não funciona. Por W.O., por exclusão, só tem uma resposta. Mas muita gente tem dificuldade de lidar com essa resposta. Ou tem toda aquela doutrinação de escola e de faculdade, tudo mais. Quem faz direito sabe como é que é? De não, 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 não. O mercado privado, o empreendedor é um bandido, é um salafrário, ele tem que se ferrar mesmo. Justiça existe pra fuder o empresário, essa é a função da justiça. Não tem que fazer o mercado, isso aí não funciona, a gente tem que criar instituições... É por W.O. Os caras não sabem como propor, não tem imaginação, ou acham isso uma coisa absurda. E agora sim, quando eu fiz o vídeo propondo, ó, privatizo o Tribunal de Contas do Estado, um monte de gente falou, nossa, Rafael, você é insano, você é louco, você é utópico. Tá. realista é o cara que quer colocar outro órgão de fiscalização. Eu que quero colocar isso na mão da iniciativa privada sou utópico, agora o cara que quer colocar outra instância em cima pra fiscalizar isso, não, esse aí é um realista pragmático, esse cara tem uma ideia que vai funcionar. O utópico é o cara que fala, ó, desse jeito não funciona, vai ter que mudar. Eu acho muito engraçado o padrão que as pessoas têm com esse tipo de raciocínio, mas a enorme maior parte das pessoas não percebe que tem esse raciocínio até a gente zoar aqui. Por isso que eu faço piada. Enfim, até porque se não vai pra rir vai pra chorar, né? Mas, enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.